Asas no jogo só acham amor, tô com azar em tudo, mano. Tô nisso, tenho que segurar o de 100 e perder que isso não aplica toda maneira mesmo pra dar uma pentecada. Meu marido sai de casa bancando o garanhão, achando que é o cara. Que psicopata, hein, garoto? Ligando pra namorado uma hora dessas? O garoto tá trabalhando, eu vou arrumar um troço pra fazer uma calcinha pra lavar. Mas não me chame de amante, eu uso ele pra dois anos. Você precisa cumprir o desafio de gastar 30 milhões de reais em 30 dias. Sem acumular nada pra você. Daí sim você poderá ficar com a minha fortuna de 300 milhões de reais. Aceitar, eu sou gostosa. Fala que ama mas não quer, porque eu sou mais fogosa. Ei, bate fogo. Aceitar, eu sou gostosa. Não adianta nem chorar, sou a famosa perigosa. Ei, bate fogo. Não, não fatia não. Fala mentira. Puxa, eu tô meio engarrada no sono. Não tá nas suas costas. Ei, bate fogo. Aceitar, eu sou gostosa. Tenho mais um... Vai, Luan, foi dar uma largada. Eu, hein. Prova do líder. Pega quanto mais puder. Aceitar, eu sou gostosa. Perdeu. Ele tinha 21 e vai ser menos. Eu vou te perder. Ei, bebê tá... Vê como é que eu tô indo. Ah, super bem. Bem, 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 não tá não. Tá legal e ponto, gente. Tá bom, em 5 dias ela gastou quanto? 3 milhões, 477 mil, 998 reais e 37 centavos. Não deu nem um milhão por dia. Ih, tá bem ruim. Não tô péssima. Se você continuar assim, você perdeu já. Quem é que fortalece as 4 da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada. Eu sou a comida fresca, o otário tá... A cidade tá esquilambada, um trânsito caótico. Não temos água. Uma roubaleira do cacete. Falar em roubaleira eu vou falar uma coisa. Não vou roubar você porque eu tô ficando a grana. Vai ser foda. Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo. Eu vou perder aqui o meu tempo falando de uma candidata que é uma mulamba. Mulher, mulata. Me enrolei a cacete. Aceitar que eu sou gostosa. Corrupção. Saúde. Educação. Porque você não viu quanto é o salário dos professores. Faz aí. Não, 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 não. Aceitar eu sou gostosa. Aí, se você não for me comer, em mim a minha parceira ali é claro que parceiro, parceiro, você não tem pera. Na terra de malandro, nós somos bandida. Eu e a Lia Clark, a gente gosta. Eu falo todo o lixo. Eu falo tanto. Mas se quer aceitar eu sou gostosa.